O que é dumping? Dumping é uma prática comercial ardilosa que tem como principal objetivo prejudicar a venda de produtos locais de um país, com a exportação de produtos similares. Estes produtos são vendidos com valores abaixo do preço de comercialização no país de origem, ou seja, isto quer dizer que o dumping ocorre quando o preço de exportação é muito menor que o valor normal de um produto. Essa diferenciação é baseada em preços menores e visam desestabilizar a produção local. Alguns dos tipos mais conhecidos de dumping são o dumping comercial, que é o mais clássico, que para estabelecer os critérios que configuram a prática é preciso primeiro configurar a similaridade dos produtos, depois configurar o que é o valor normal do produto no mercado interno, se baseando no volume de vendas e nas operações comerciais que tenham lucro. Terceiro passo é definir o preço de exportação para o país. Tendo essas referências, se pode constatar a margem de dumping comercial. Ela é baseada na diferença do valor do produto no país sede, em comparação com o preço de venda no país de exportação. Outro tipo de dumping é o dumping social, que é uma prática onde certas empresas que procuram um aumento dos lucros se deslocam de um local para o outro, onde os salários são mais baixos e os direitos dos trabalhadores são mais precários. Desta forma, as empresas conseguem colocar os seus produtos no mercado internacional com preços altamente competitivos. Outro tipo de dumping é o dumping ambiental. No dumping ambiental ocorre quando os preços descem muito, porque as empresas têm fábricas em países onde a lei não exige que sejam tomadas medidas específicas para a defesa do meio ambiente. Assim, os preços ficam cada vez mais baixos, mas o ambiente sai altamente prejudicado, porque a tecnologia que seria usada para a proteção do meio ambiente muitas vezes significa um grande investimento para as empresas que geralmente decidem ignorar. Um exemplo de dumping comercial é o do governo da França, que acusou o grupo Hyundai Kia de dumping comercial, segundo The Wall Street Journal, ação que consiste em uma marca praticar preços de seus produtos muito abaixo da média do mercado, prejudicando as demais empresas locais. Segundo a notícia, enquanto o mercado de automóveis caiu 14% na França, no primeiro semestre de 2012, a Hyundai e Kia tiveram suas vendas elevadas em 30%. Outro exemplo de dumping comercial ocorreu quando a indústria solar europeia acusou a China de dumping e concorrência desleal. Os fabricantes da União Europeia possuem as melhores tecnologias do mundo, mas estão sendo vencidos em seu próprio mercado devido ao dumping dos produtos chineses, abaixo de seu custo de produção, ataca o presidente da União Europeia, Milan. Para ele, os chineses partiram virtualmente do zero e dominam o mercado em poucos anos. Exemplos de dumping social Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários, que faz parte da Brookfield Incorporações, que foi acusada de dump social e condenada a pagar total de R$ 2 bilhões em indenização por dump moral coletivo, conforme decisão do juiz titulado da 11ª Vara de Trabalho de Brasília, Gilberto Augusto Leitão Martins. Segundo o magistrado, a construtora contratava empresas terceirizadas que agenciavam empregados em suas obras, mas não fiscalizava o cumprimento da legislação trabalhista. A violação de direitos era praticada recorrentemente segundo o juiz, por isso foi configurado como dumping social. Outro exemplo de dumping social é o da empresa Farm. O juiz do trabalho, substituto Igor Cardoso Garcia da 2ª Vara de São Caetano do Sul, São Paulo, condenou a rede de lojas de roupa Farm por dumping social. A empresa devia pagar uma indenização de R$ 500 mil para reparar dano social decorrente da conduta e o valor deve ser revertido ao hospital municipal ou entidades filantrópicas e donas que atuem na cidade. Exemplos de dumping ambiental Essas manchetes representam um exemplo emblemático. A Noruega, que tem uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo e a referência em desenvolvimento humano, ao mesmo tempo que preza pela integridade ambiental de seu território, é conivente com a exploração de recursos naturais em países que não observam os mesmos valores. Outro exemplo de dumping ambiental ocorreu na África. Indústria despeja ar-condicionado ineficiente e com HCFC na África. Um relatório divulgado em 2020 revelou que aparelhos de ar-condicionado obsoletos e ineficientes, Muitos deles contendo o hidroclorofluorocarbono HCFC-R22, fluido refrigerante que destrói a camada de ozônio, continuavam sendo despejados no mercado africano. Essa prática comercial, conhecida como dumping ambiental e ecológico, ocorre quando fabricantes globais montam operações em países onde as leis de defesa de meio ambiente não são rigorosas, o que contribui para baratear o custo final de seus produtos. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha!